O tema é polêmico. Para a Anny, elas devem pagar menos porque gastam mais para sair. Com certeza, isso é ótimo para a gente. Eu acho que a diferença deveria existir realmente porque a gente gasta muito com a nossa autoestima para estar sempre bem produzida. José Carlos concorda. Eu acho que a mulher tem que pagar menos mesmo. A mulher gasta muito mais que o homem. Já o Márcio é totalmente contra. A mulher é usada como isca para atrair. Ou seja, o homem acaba pagando o que a mulher tinha que pagar. Para a Janete, os preços devem mesmo ser iguais. Igualar, sabe? Para ninguém ser discriminado, né? A polêmica começou aqui no Distrito Federal, depois que um homem recorreu à Justiça para reclamar de ter pago ingresso mais caro do que o cobrado de mulheres para entrar em um evento. O processo ainda está em andamento. Mas a juíza, responsável por analisar o caso, entendeu que a cobrança diferenciada é ilegal. Essa é a mesma posição do Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor, que publicou nota técnica afirmando que a diferenciação de preços para homens e mulheres em festas e eventos contraria a Constituição e viola a dignidade da mulher. Isso é uma forma que o marketing utilizou de atrair o público masculino para essas festas, para esses shows. E nós entendemos que isso aí viola a nossa Constituição Federal. A mulher não pode ser tratada como uma isca, como uma forma de atrair o mercado masculino para essa relação de consumo. A nota técnica já foi encaminhada aos órgãos que compõem o Sistema de Defesa do Consumidor e às associações que representam o setor de entretenimento. Eles têm 30 dias para se adequarem. Depois desse prazo, os estabelecimentos que cobrarem preços diferentes estão sujeitos à multa e até ao fechamento do local. O consumidor que se sentir lesado em decorrência dessa diferenciação de preço, ele deve fazer uma reclamação junto ao fornecedor, essa pessoa que está colocando no mercado de consumo, esse tipo de prática ilegal. E se ele não conseguir uma conciliação ali, que ele busque os órgãos de proteção e defesa do consumidor, os PROCONs, o Ministério Público, a Defensoria Pública e até mesmo o Poder Judiciário. Abrindo aí uma reclamação para poder fazer com que o valor menor, ou seja, o valor que está sendo cobrado de forma menor, seja o valor válido para homem e para mulher.